Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Beleza? Manos, eu espero que esteja tudo tranquilo. Graças a Deus comigo tá tudo bem. E hoje, né, mais feliz que nunca. Por quê? Porque foi disponibilizado, finalmente, a tumba dos caídos em Assassin's Creed Valhalla. Então, caso você não esteja próximo do jogo, velho, corre pra ele, porque o negócio vai ficar bom, mano. Ao que parece, né, são tumbas com bastante puzzle, semelhante ao que a gente tinha em Assassin's Creed 2, Brotherhood, mas será que é verdade mesmo? Não sei. Só sei que a gente vai testar, beleza? Já deixa o seu like pra dar aquela baita força. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos que vamos, ó. Quando você entrar no jogo, vai aparecer pra você, depois da atualização, né, vai aparecer pra você o seguinte, ó. Tumba dos caídos. Pela Inglaterra e através do rio de Havenstorp surgiram marcas estranhas em certas pedras. Será que rochas aparentemente sólidas são meras ilusões que escondem os segredos dos anciões? Explore tumbas cavernosas de britânicos e encontre armaduras misteriosas em a tumba dos caídos. Fale com observadores na doca do assentamento pra começar, mano. Então, aparentemente... Aparentemente não tem nada a ver com o que a gente tava pensando lá com aquele vazamento das falas com o rolo e tal. Provavelmente isso aí vai ser um conteúdo à parte, não sei. Vamos ver? Bora. Deixa eu só fazer um save antes, galera. Geralmente quando eu faço esses conteúdos, né, eu procuro fazer um save. Pra deixar tudo bonitinho e depois fazer com vocês em live de novo. Então, ok, hein? Ah, claro. Vamos ativar o HUD. Eu sempre deixo desativado porque eu fico fazendo gravações. E nas gravações eu não curto muito deixar o HUD rolando, tá ligado? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui então no nosso mapa. Desafio de maestrinha, 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 maestrinha... Tá dizendo pra gente falar com alguém nas docas. Ó o rolo aqui. É, então. Aparentemente o negócio não é com ele mesmo, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué, mano. Ó, ali já dá pra ver o negócio ali, ó. Tá vendo, ó? Provavelmente vamos começar ali, mas não tinha que falar com alguém, mano? Vamos dar uma olhada. Não faz sentido, cara. É bom que vocês já vão vendo aqui. Deixa eu ver aqui. E aí vocês já... Vocês não se matam, né? Como eu tô me matando aqui. Sai pra lá, WhatsApp. Caras, eu vou direto pro lugar lá então, mano. Ó, vamos direto pra lá, ó. O que você está vendo, senhor? E aí, o que você está fazendo? E aí, o que você está fazendo aqui? E aí? Vamos lá. Olha o bagulho aqui, ó. Olha aí, galera. Onde antes não tinha nada, mano. Olha só. Agora a gente pode interagir, velho. Ih, moleque, é isso mesmo. É isso mesmo, galera. É isso. Olha lá. Bora. Opa, peraí, peraí, peraí. É, meus amigos. Provavelmente é alguma mensagem dos romanos, né? Quando eles vieram colonizar. Vambora. Vamos ver. Santuário de Manios. Ok. Galera, que irado. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Opala. Ok. Legal. Ordem de Nero, Claudio Germânico, Imperador de Roma. Lá não falei, mano? É os romanos mesmo. Manios, sei que é um engenheiro competente, com uma imaginação astuta e às vezes diabólica. Sendo assim, eu estou atribuindo-lhe essa incumbência importante. Os bárbaros da Britânia começaram a reunir-se nas tumbas dos heróis deles, como se fossem santuários sagrados, para fomentar uma rebelião contra Roma e, portanto, contra minha própria pessoa. Isso é intolerável. No entanto, Manios, consultei o meu adivinho, um homem de conhecimento sutil. Os agouros contaram para ele que profanar ou até mesmo selar as tumbas atrairia uma tempestade de má sorte até mim. Você entende o problema? Não destrua as tumbas, mas faça o possível para tornar o acesso a ela extremamente arriscado. Não estou pedindo-lhe um favor, Manios. Essa é uma ordem do seu imperador, Nero. Ah, então Nero descobriu todos os bugs daqui e mandou esse Manios, né, dificultar a entrada de qualquer pessoa. Então, por isso que deve estar cheio de puzzle o lugar. Olha lá. Começou, pelo jeito, ó. Beleza. Beleza. Tá, obviamente a gente vai ter que colocar outra coisa pesada ali em cima, né? Isso aqui, ó. Ah, uma câmera oculta. Galera, olha isso, mano. Isso é uma antiga obra dos romanos. Olha esse bang ISO aqui, ó. Essa tabuleta aqui enorme. Caraca, velho. Chave. É onde provavelmente estão as outras tumbas, né? Tá, ok. Protegi toda a tumba, todas as tumbas com as minhas armadilhas. No entanto, fui derrotado pela última entrada. O que tem além dela? Como se abre essa passagem estranha? Talvez seja o único problema que eu não consigo resolver. Ai, 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 ai. Cara, tá ficando interessante isso aqui, hein, mano. Ainda? Ainda não tem como abrir. O imperador Nero atribuiu-me uma missão insana. Eu devo impedir que os britânicos se reúnam nas tumbas dos heróis caídos deles. Mas não posso simplesmente construir um muro. Nosso imperador louco insiste que seja possível aproximar-se das tumbas, mas ordena que todos... Não, é, que todos que tentem pereçam. Meu dever é satisfazer os desejos mais absurdos deles e assim farei. Atrair um britânico ingênuo até uma das armadilhas giratórias. Desmembramento bem sucedido. É, melhor a gente tomar um cuidado aqui mais ou menos, né? Os testes em animais deram errado. Preciso afiar os espinhos. Tá. E assim a gente concluiu o primeiro. E já veio aqui também o manto novo, né? Ok. Vamos lá dar uma olhada. Olha aí. É bem o que a gente pensou mesmo, que tínhamos visto lá na... Naquela imagem, né, pessoal? Deixa eu ver. Aumenta a armadura. Dano corpo a corpo. Dano à distância quando equipado. Bônus de mais 10 de armadura. Mais 10 de dano corpo a corpo... Mais 15, né, de dano corpo a corpo. Mais 15 de dano à distância. Ao ser atingido, você solta uma pulsação que explode após um pequeno intervalo, causando dano em determinada área e derrubando os inimigos. Interessante, hein? Interessante, interessante. Já vamos pôr esse negócio aqui, velho. Olha nós, que irado. Beleza. Então, nós concluímos o primeiro. E que foi demasiadamente bem simples, né? Mas na minha cabeça, mano, o que eu acho, galera? Eu acho que os outros vão ser problema, né? Vão ter dificuldades e tal. Pra no final, a gente voltar aqui e abrir esse lugar, ó. Tá ligado? Pra no final, a gente vir aqui e abrir esse lugar. Então, ó... Olha aí, ó. Nós fizemos... Vamos pegar isso aqui, ó. Eu vou tirar uma foto aqui. Esse aqui a gente já fez. Beleza? Esse aqui a gente já fez. E se a gente comparar... Deixa eu até pegar aqui, ó. Esse aqui é o mapa da Inglaterra, tá ligado? Então, eu vou tirar uma foto aqui pra... Deixar salvo. E aí a gente vai pra localização das próximas, meu. Beleza. Galera, de acordo com o mapa, a segunda localização, ela fica aqui, ó. Na Anglia Oriental. E não é difícil de achar, tá, pessoal? Porque, basicamente, quando você chega no lugar... Saca só. Se você fizer um voo com a Sunni, é só dar uma olhada, ó. Olha lá. Vai ter esse baita... Essa baita iluminação, ó. Não tem como errar, mano. Não tem como errar. Vamos lá. Aí, ó. Vamos ver esse aqui. As ilusões. Por um mero acaso, libertei o poder dessa construção extraordinária. Com o uso de algum artifício, as entradas dessas cavernas estão ocultas, levando um trans... Transenunte a acreditar que não há nada. Transenunte. Se eu acreditar em deuses, diria que é a obra do próprio Mercúrio. Mal sabe. Mal sabe. Mano. O lugar não é muito receptivo. Aqui tem coisa errada aqui, hein. Que coisa errada aqui. Ok, vamos. Tá, isso aqui deve ser para a gente voltar, né, meu? Tomei. Vai, vai, vai! Tá, mais um puzzle. Esse, aparentemente, é maiorzinho. Cara, bem maior. Nossa, bem maior. Tá, meu. Ó, tem um bang ali. Uou! Tá. 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 Beleza, runa, legal. Tá, aqui já foi. Agora o outro... Ali, ó. Peraí, 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 peraí. Opala, beleza. Tá. Tá. Mano, essas paredes, velho, que bizarro. Mano, será que é tão besta assim, mano? Não é possível. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá. Vamos ver os outros agora. Eita, velho, veneno. Vamos lá. 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 Velho. Oh, oh, oh. Putz, precisava trazer o negócio pra cá. Eu acho. Opa. Ah, não. É esse negócio que dropa isso. Interessante. Interessante, interessante. Vem cá, baguizinho. Está cheirando a arma. Eu tenho que passar através disso. Tá. Peraí, 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 peraí. Eu acho que isso aqui vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas sei lá. Não. Nossa, velho. Vai ter que passar mesmo. Então vai, mano. Vai no gás. Vai no gás, mano. Literalmente, vai no gás. Ae. Ok. Tá suave, hein. E olha que eu sou ruim de puzzle, hein. Tá suave. Será que eu vou ter que jogar assim? É. É. Tá, mas e aí? Opa, baixou. Interessante, interessante. Tá, mano. Voltei. Vai para aqui. Volta mais um só, eu acho. Vou colocar ali do outro lado, ó. Tem. Tem. Beleza, trocou. Para cá. Está suavezinho, Igor. Não clama não, está suave. Está bem suave. Deixa eu só ver aonde que eu vou ter que jogar isso aqui. Para lá. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo? Não. É isso mesmo? Acho que é isso. Não. Não. Não é isso não? Ué. Não é isso não? Tá bom? Começou a ficar interessante. Comecei a me complicar. Ficou interessante. Não é isso, cara? Ah, é sim. Está doido? Ah, tá. Jogar você lá já. Acho que não vai, hein? Tá, vamos deixar para jogar depois. Vamos ver se... É, ó. Eu vou ter que arrastar o negócio primeiro. É, ó. Agora dá. Aí. Tá quase um Immortals Fenyx Rising isso aqui, né? Vamos lá. Ahn... Eita, pega. Não. Preciso tomar cuidado. Sópe, 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 sópe. Tá, mano. E... Acho que foi por aqui que a gente veio, né? Ou estou louco? Então foi por aqui mesmo. Já era. Deu bom. Um... Outra câmara. Tomara que ela seja frutífera. Tá, a questão agora é como eu chego lá, né? Pelo jeito ali o negócio tá doido Peraí, mano Será que eu teria que jogar algum peso ali, ó? Mas essas bolinhas não são mais pegáveis, tá ligado? Putz, cara, será que é isso? Vou botar aqui lá de novo É, certamente, mano E se errar também eu tô ferrado, né? Tem que voltar de novo Ih, cara, não dropa a outra não Ih, fedeu, jubileu Vamos lá, vamos voltar lá e pensar mais um pouquinho E aí Tchau, tchau. Não tem nada a ver. É, voltamos. Cara... Vezes explorar, né, Calil? Não tem nada a ver. Resolvido. Resolvido. É, resolvido. Olha, mano. Os banguis, ó. Nossa, ela tá ficando turva. A visão, caraca. O que é isso, mano? Tá grogona. Quem perturba o meu sono de séculos? Opa! Eu bem mereci esse descanso. Quando meu marido, o chefe dos Isenus, morreu, os romanos quebraram a promessa que fizeram. Tomaram nossas terras, gado, plantações, cavalos e barcos. Violaram minhas filhas. E eu mesma. Meu temperamento é explosivo e com a espada do meu marido rasguei suas legiões. Queimei seus acampamentos em Colchester, London, Albano. Profanei as tumbas deles. Fiz fluir em rios de sangue romano. Mas havia muitos deles. Ao ser derrotada, bebi veneno. Para não entregar as suas mãos pegajosas. Eu sou boa de séia. Eita, mano. Caraca. A boa de séia. Foi uma rainha celta que liderou os Isenus, juntamente com outras tribos, como os Trinovantes, em um levante contra as forças romanas que ocupavam a Grã-Bretanha em 60 ou 61, durante o reinado do Imperador Nero. Esses eventos foram relatados por historiadores Tácio e Dião. Olha que legal, mano. Aí, Ubi, da hora. Vamos dar uma fuçada aqui antes das coisas. Eu acho que ali é a saída mesmo. Dá para fuçar aqui o negócio? Tributo à boa de séia. Cabelos e coração de fogo. Nossa boa de séia queimou os acampamentos romanos e dançou nas chamas. Não conseguiram matá-la. Ela encarregou-se disso. Dá para colocar um incensinho aqui para ela aqui? Não. Não. Não dá, não. Caraca, velho. Tá bom. Vamos pegar as outras peças. Mas do mesmo tipo que antes. Tá bom. Então vamos lá agora vestir. Ah, não falei, mano. Mais uma variação da Nilfheim. Eita, Ubi. Tomara que o elmo seja diferente, né? Beleza, mano. Falta agora o torso. O elmo. E talvez alguma arma. Não sei. Então já estamos com mais duas peças aí, ó. Beleza, galera. Vamos para a próxima, então. Pessoal, o terceiro, ele vai estar aqui, ó. Bem em Yorkshire, tá vendo? Você pode vir direto para esse ponto aqui, ó. Vigia de Anlaf. Quando chegar aqui, mesma coisa, ó. Faz o voo e já está aqui do lado, ó. É isso aí. Quando você chega perto, você já ouve um som diferente, mano. É bem fácil de achar. Eu nunca vou entender isso. Ah, você vai aí, mano. Você vai sim, mano. Então vamos lá. Aqui é Tumba de Venúncio. Deve ser outro cara da história... Outro cara... Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Outro cara real, né? Que introduziram no game. Vamos ver. É uma queda feia. Tenho que andar com cuidado. Um... At Wireless Um... Aalação com a athletes... Um... Uh... Um... 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 Um aí Um... Um... Um unter a gente случى Tá bom. É, acho que a ideia não era essa, mas tudo bem. Bora. Tá bom. Tá bom. Tá? Vai ficando mais difícil. E notem que nas paredes tem umas estruturas ISO, né? Bom, legal, mano. Então vamos já... Adiantar algumas coisas. Daqui eu acho que já dá pra quebrar? Acho que não, né? Vamos ter que chegar lá perto. Vambora. Vou começar aqui por baixo, galera. Ai lá, porque tem coisa. Sempre tem, né? Vamos dropar o negócio lá. Não caga. Opa. Vai ter que dar um jeito aí, vô. Dá seus pulos. Não sei aonde eu vou ter que levar isso aqui ainda, mas vambora. Não sei. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos dar uma olhada onde... Ah, tá. Vamos ali na ponte que deve ser... Ah... Eita, tem duas pontes. Ah... 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 Vamos buscar agora outro... Ai, caramba. Ah... Nossa, cara. Acho que vou ter que arrastar um bagulho... De longe, hein? Chave, mano. Caramba. Caramba, nesse lugar, mano. Ai... Ai... Deixe-me levar pelo meu amor... Deixe... Deixe-me levar pelo meu amor por dispositivos mortais nessa caverna. Ah... Estou ficando sem suprimentos... Tá, beleza. Nossa... Nossa, 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 nossa... Sai daí, sai daí, mano. Nossa... Looping eterno de dano. Beleza. Beleza, chave. Vambora. 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 Caramba, mano. Meu medo se tornou realidade, hein? Vambora. Vamos ter que levar esse bagulho até lá, irmão. Vambora. Vai uma vida. Se vocês quiserem adiantar o vídeo aí, fica à vontade. Vambora. 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 � Como é que foi? De boa? A mesma coisa a gente vai ter que fazer do outro lado, presunto. Vamos para o outro lado. Tá, por aqui não passa. Por aqui. Ah, tá. Ok. Caraca, velho. Ah, pelo menos tem que admitir. Bem pensado, vai. Dali, ó. O que foi? Dá para sair por aqui ou vou ter que voltar? Acho que vou ter que voltar, mano. Deixa eu ver lá embaixo. É, vou ter que voltar. Eu achei que eu teria que pensar mais, viu, galera? Eu sou um cara ruim de puzzle. Ruim mesmo. Estou indo bem, mano. Se eu estou indo bem, vocês tudo vão. Vamos. Tá, mano. Vambora. Esse aqui eu acho que é o último. Agora, como vou ver a planaforma? Os caras foram inteligentes até nos puzzlezinhos. Mais. Não o bastante. Está bem facinho. Os de Tomb Raider, cara. Nossa, galera. Os puzzles de Tomb Raider. Eu sou muito ruim de puzzle. E no Tomb Raider eu apanho muito, muito. Chego a desistir, mano, das tumbas. E é a graça do jogo, né? Eu preciso jogar de novo, fazer as DLCs e tal. Tá, deixa eu ver. Acho que deve ser a mesma coisa, né? Vou ter que levantar isso aqui de alguma forma. Será que eu subo ali se arrastar isso aqui? E aí? E aí? Tá? Ligeiro. 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 Eu acho que é só, mano Três desse aqui Mais o pequenininho que a gente colocou lá embaixo Já é pra abrir, eu acho É isso aí Todas essas cavernas estranhas Têm segredos Eu tô curioso pra ver O segredo final Voltando lá naquela primeira que a gente tava, saca? Vamos ver Se é que vai abrir agora, né, galera? Porque só tem quatro Pra gente fazer Nossa, lá, começou a ficar tudo turvo de novo, ó Vamos lá falar com o espírito E? Quem perturba o meu descanso Sou Venúcio Dos brigantes Os romanos vieram do mar Ostentando saias e roupas extravagantes E espadas curtas e achatadas Minha esposa se uniu a eles Eles a seduziram com tecidos e ouro Ela traiu até mesmo um caráter Entregou de presente aos romanos E então me traiu Tomou meu portador de armadura como o amante Então eu me voltei contra seus patronos romanos Por anos, eliminei seus soldados E estripei seus cavalos Por isso, tomaram minha cabeça Pior pra eles Estou com ela aqui Tá bom Tá Eu já entendi Pra ela estar tendo essas visões torpes Essas visões esquisitas É por conta desse Desse negocinho aqui, ó Esse trenzinho aqui, ó É ele que tá dando essas visões Cabeludas pra ela Tá bom Vamos lá Tá Ah, tá aí o Elmo É O Elmo é diferente P-p-p-p-p-p Cadê? Aí, galera O Elmo é diferente Mano, já era de imaginar, né O traje é recolor Daí eles colocam um Elmo diferente Então tá aí, mano Deixa eu até Ok Vamos colocar Olha aí Só que como ela não tá com a O traje completo Acho que fica faltando alguma coisa aqui no meio, ó Então eu não vou colocar ele agora Deixar ele por fora, por enquanto E... Bora pro último Não é não? Bora pro último A última delas, pessoal Tá bem aqui, ó Em... Shropshire Como é que é? Shropshire Tá vendo aqui, ó Tá bem aqui, mano Mesmo esquema Chegou no lugar Levanta o voo Tá ali, ó Você consegue enxergar De longe o esqueminha Vamos lá Bem rápido até, né Que esse evento, cara Que droga Vamos lá Ai meu Deus Quem que tava atrás de mim Bom, sai Que aventura Que aventura me aguarda lá dentro Da hora essa interação, né? Vamos lá É... Cassivelauno E eu, hein? E eu, hein? E eu, hein? Tá, agora esse aqui é na água Tá, agora esse aqui é na água Uma pedrinha Um bagulho dos... Dois bagulho do quadrado Grandão Tá, mano São quatro Dois grandão E duas bolinhas, mano Beleza 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 Mano, bagulho que tem que mergulhar é chato. Tudo que faz da água é ruim, né? E aqui não é diferente não. Alguém louco criou essa caverna, mas sobrevivia a várias armadilhas, mas estou enfraquecendo. Eu acho que esse daqui vai dar trabalho, hein, pessoal? Provavelmente a gente vai depender de barco para ficar indo e voltando com as peças. Esse aqui deve ser um pouco chatinho, eu acho. Bala. Ok. Tá, mano, mas... Ah, ali, achei, 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 achei. E... Droga o negócio aí, rapaz. Vai. Vou pôr no barco, claro. E aí abre caminho. E aí abre caminho. É isso mesmo, mano. Vou colocar as pedras para fazer peso, eu acho. Olha lá, e aí abre. Vai. Veja. All definitely. Mas e agora? Ah, caramba... As pedras não vão, cara. E as que tinha eu joguei, burro. E até onde eu sei, Êvoro no escala com pedra. Nossa, eu fui muito burro, velho. Galera, não joga, cara. Flark. Não joga em nenhum lugar, será? Fedeu, mano. Fedeu, grandão. O negócio é jogar as pedras ali em cima. Mas como? Caraca. Agora eu me ferrei. Ah, eu acho que eu já sei. Não, eu já sei nada. Será que se eu colocar aquilo ali, ó... E pra cá? Ele desce um pouquinho. Mas como que eu vou jogar... Cara... Será que isso aqui vai, mano? É, ele é mais leve. Capaz que se eu colocar ele em cima do negócio, ele vai descer um pouquinho. Aí eu coloco as outras pedras, tá ligado? Envolver a água ou o bagulho fica difícil, mano. Sabia? Caceta, mano. Isso aqui não vai rolar, não, hein? Opa! Tava demorando pra um ficar chato, cara. Tava tudo tão bem. Vamos lá. Vem aqui. Mira e vai. Daqui a pouco não é nem isso que eu tenho que fazer. Eu tô fazendo. Eu não vou jogar ele ali. Ah, mas eu posso também, claro. Pô, não vai? Mentira que não vai. Pô, o tamanho do bagulho da brecha aqui não vai passar? Mentira, velho. Vai. Não vai. Avor não sobe, né? Não, não sobe. Porra, mano. Olha o tamanho da brecha. Vai, mano. Vai pra lá. Desgraça. Não sei. A minha ideia era essa. Aqui, vai. Tá. Tá, pega. Vai. Beleza. Tá, merda, velho. Ih, rapaz. Não desce não, hein. Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Com essas pedras aqui, tá ligado? Jogar elas lá em cima. Só que... Não vai, mano. Ah, aqui. Sobe, sobe no... Isso, garoto. Sobe no degrauzinho. Agora vai. Agora joga, né? Ai, galera. Meu Deus do céu, cara. Ah, mentira. Ah, mentira. Nossa, mentira que era isso. Puta, podem me chamar de burro. Eu falo que eu sou ruim pra puzzle, mano. Nossa, podem me chamar de burro, velho. Nossa, Calil. Nossa, Calil. Que vergonha. Galera, tudo te assistindo, mano. Você dá uma dessa, mano. Que vergonha. Que vergonha. Burrão, velho. Era no outro negócio, velho. Porque eu tava... Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Era pra ter sido simples, hein, cara Fui burrão Desculpa aí, galera Vambora Falta o homem 3 Fui Dropa Pega 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 Que isso mano Ter que quebrar isso aqui? Será? O que tem que quebrar? É isso aí... Ok. Ok. A bala aqui. Ok. 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 Ae. Oxe. Aqui mano. Oxe. Tô pedindo pra interagir, cara. Você tá de brincadeira? Interagir. Tá bom. Vamos pra próxima. Agora é os bagulho grande ali ó. Aí. Oi. Tá fácil. Obrigado, jogo. O outro certamente não tá fácil. Pra esse aqui tá tão fácil assim, o outro deve tá complicado. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que nem era aqui que a gente tinha que vir, mas beleza. Eita, mano, aqui é a saída do bagulho. Não, velho. Sabia que não era aqui, mano. Vamos lá de novo. Não tem problema. Não tem problema. A porta está trancada, mas o negócio está ali já. O problema é que a porta está obstruída. Mano, será que funciona ainda? Vai aqui, né? Jamais o cara corrigiu isso aqui. Caca, velho, agora. Não! Ó, não tem outro esquema, mano. Opa! Opa, 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 opa. Olha aí, escondendo o ouro aqui, ó. Mas como que eu entro? Caraca, irmão. Caraca, irmão. Nossa, buguei o bagulho. Por que você faz isso, Calil? Por que você faz isso, mano? Olha lá, mano. Buguei o bagulho. Sai, 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 sai. Olha lá, mano. Buguei o negócio, velho. Bom, vocês já sabem, né, pessoal? Não venham por aqui. Deixa eu sair daqui, peraí. Aí, morreu o personagem. Que beleza! Ó, beleza. Estamos no mesmo lugar. Vamos pra cá, ó. Essa entrada aqui, ó. É, eu tenho que admitir, galera. Os caras fizeram um negócio bem bolado, velho. Elas ficaram bem boladas. Acho que é ok, né? Aqui, beleza. Arrastar esses negócios pra lá. Pegagem. Peraí. Opa, lá, ok? Tá, aí, chave, mano. Chave. Sério? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, gente. Cara, então esses templos ISO aqui Não tem nada demais, mano Pelo menos Porque isso aqui é o que a gente tinha visto No trailer, não é? Isso aqui Caraca, viu, mano Vamos ver o que acontece no final, né? Um homem astuto Nós, pretões, lutamos uns contra os outros por muito tempo Mas o mar nos cuspiu milhares de romanos Fui até meus inimigos Os atrébates Os icenos Os cansíacos Suplicando a todos que nos uníssemos Unidos Aguardamos as legiões e sua tartaruga covarde Muito sangue foi derramado Batalhas ganhas e perdidas César declarou vitória e retornou a Roma Mas perceba, forasteira Ele nunca mais voltou Tá Vamos pegar a última peça, então Mas e aí? Vamos vestir, né? Tá Agora sim Esse é o traje completo, né? Vamos ver Noeva Noeva Esquisitinho, né? Tá Tá, mas será que parou por aí, mano? Vamos sair Ver se ele fala alguma coisa Tá Aí é aquele caminho, mano Vamos lá pra Rivenstorp Só pra ver aquele Essa primeira tumba, né? Ver se muda alguma coisa Vambora Esquisito, né? O traje Vamos voltar, mano Naquele ali Só pra gente ver Se lá dentro Aparece alguma coisa Agora Mas sabe o que eu tô achando? Cara, eu tô achando que A gente vai ter que esperar Uma segunda parte Vai lá, né? Não aparece nada Mano, eu tô achando Que a gente vai ter que esperar Uma segunda parte Aí nessa segunda Porque a gente sabe, né? Que existem outras runas Pelo mapa Pelo menos Mais umas 4, 5, né? E aí quando a gente terminar Essa sequência De todas elas Aí certamente A gente vai conseguir Abrir esse lugar Mano, vocês querem apostar, velho? Querem apostar Que dessa vez É só isso? Nossa Que bostas Forma Olha lá Chegamos E não tem interação Nenhuma, velho Nada, nada, nada Nada, nada Ó Nós fizemos os 4 Certo? Fizemos os 4 Depois eu vou dar Uma pesquisada Porque eu sei Onde estão O lugar Onde estão as outras Então depois Eu vou fazer em off Pra ver se chegando lá Tem alguma interação Pessoal Mas aparentemente Aqui, caras É só isso, velho Aparentemente Aqui É só isso Não muda mais nada Simplesmente Algumas tumbas ali Pra você fazer E depois que você fez Acabou Eita Bigorne Upsoft Enfim Bom, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Tenham ajudado Alguma coisa É... Vamos lá Dar uma olhada Só aqui nos atributos Né, mano Ó, os atributos Era isso mesmo Que eu tinha falado Aumenta o dano Da armadura Ou melhor Aumenta a armadura O dano A corpo a corpo A distância Tal É, não muda nada Do que eu tinha falado Não Bom, é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Não se esqueça De seguir o livro Nas redes sociais Principalmente no Twitter E no Instagram Link na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa